Na tela, vemos que, considerando os 11 titulares ideais do Flamengo e os 11 ideais do Liverpool, comparando-se valores, os atletas do Clube Carioca têm juntos um valor de mercado um pouco mais de 10 vezes inferior ao do elenco do Liverpool. Mesmo com o alto investimento do rubro negro, a diferença de gasto, de folha salarial e de preço dos jogadores é enorme, há um abismo, e é óbvio que também há uma questão de moedas. Obrigado.